E aí, meus amigos do YouTube, esses que vai aí na YouTube, mora, ajuda aí. Aqui em Itacoa, que você tuba, tudo atrasado em Itacoa, só por Jesus, só por Deus. O povo tá tudo feliz aqui, ó. Tá feliz aqui, ó, morador de Itacoa, ó. Condução, fazer baldeação aqui, integração aqui em Itacoa, no Nova Lousada, ninguém merece. É de Judiá. Alô, prefeito, ajuda nós aí, prefeito. Nós botamos pra atorar em você lá, nós quebramos você lá, você tá lá dentro, agora ajuda nós aí, né? Né, irmão? Quer falar? Prefeito aí, ó. Manda o prefeito ajudar nós aí, pô. Aí, nós votou em você, colocou você lá, mas ajuda nós aqui, os transportes aqui tá difícil, amigo. Ele já sabe disso. Entendeu? É, o seu já tá garantido, pô. Agora garanta o nosso aí, né? Olha, a mulher tá feliz aqui, ó. Senhora feliz aqui, ó. É, pelo menos em termos de condução, né? Condução, emprego, trabalho, o povo trabalhar, senão o país não anda, né?